Não percam todas as quintas-feiras o programa Com Som da Nostalgia, o maior programa de Samba Rock da Web. Estamos em Web Rádio Cobra Negra, cobranega.com.br e aguardamos todos vocês por lá. Venha dançar, venha se divertir com o menor do Samba Rock na Web Rádio. Produção e apresentação, DJ Lu, o mago do Samba Rock. Cobra Negra.com.br e o programa O Som da Nostalgia, todas as quintas-feiras a partir das 22 horas. Cobra Negra.com.br e aguardamos vocês por lá.